Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Carabao, Carabao, manda ver DJ Silvinho. DJ Silvinho. Carabao, 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 Carabao. Carabao, 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 Carabao. Carabao, 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 Carabao. Carabao, 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 Carabao. 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 Carabao FESTIVAL DO MIGAU O amor nada é igual Tudo é frio se não estás Como a areia branca Abraçando meu parceiro Luciano Lá da toca da amizade Lá de Bragança, Tonara, com a gente Obrigado, Luciano Ele é a primeira dã Amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre Meu parceiro Jairo também Lá da tela, Rede Tonara Vem dançando, vem dançando E dança, dança, dança Dança, 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 vai! Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção venceram o seu pensar Não vale a pena você se calar Dá-lhe, Chupilho! DJ Silvinho Vem você passar Te apaixonou? Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão Quem que tu é? Pois o meu primeiro amor Deixa eu abraçar a minha amiga Tati É feliz Daz de Maria do Pop Ela falou Silvinho Toca a minha Toca a minha Toca a minha Toca a minha Carabao Chega! Nos pegamos devagar Conquistando corações Carabao Agitando sem parar No meio das multidões Alô Tati! Aonde o pop toca Eu tô lá Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão o show Cobras com muito carinho Meu parceiro Pio Lazul E a dona Simone Estão curtindo o carabao Alô Pio Lazul Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Sou feita de amor Por que me tratas assim? DJ Silvinho Só que tudo acabou É melhor que tudo acabou Nosso amigo Luzino Doeste Marcante Lá de Orenta na área E tá curtindo o carabao Carabao! Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor O Brasil Tabata De novo a Timoteu E o meu parceiro Carleu Tu vai sofrer Tu vai sofrer A nossa amiga A nossa amiga Daiane Show, a locutora Tá aqui curtindo o carabao Obrigado Daiane Dentro do coração O nosso amigo Zé Luiz Da Peixaria Tá curtindo O nosso carabao Eu sei E agora não Volto atrás Nosso amigo É verão do pescado Lá de Garapéaçu E a Rainha Olívia Me cresceu de vez E marca, 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 marca Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Estamos na tradicional Festa do Mingau Nova Timoteu Foi por você Que eu me apaixonei Perdidamente Enlouquecida Um abraço, galera Da fute e revoada Deixou Eu não gostei Uma piva Juntamente aí Com a peixaria Estou na área Curtindo o carabao Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito Que você me toca Ninguém jamais Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Fora isso que tudo O furioso Do Marajó Chegou Chegou Eu passei no papito Nena Editarara Curtindo o carabao Valeu, nena Carabao Sabe aquele carinha Que chega com você Com um papo enjoado Que só vai te aborrecer Você começa a pensar Como um abraço Os primeiros primos da Farra O Charlie O Fernando Lolo O James E o Maneco Estão aqui Você conhece o seu Vavá Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá Então vá, vá, vá Embalaçando o corvinho Cheio de emoção Com um brega do Vavá Que sacoada o multidão Pegue o seu Vavá E comece a dançar É o brega do Vavá Que começa a brigar Você conhece o seu Vavá Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá Então vá, vá Você conhece o seu Vavá Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá Então vá, vá O Furioso Carabao Carabao E agora pra se apaixonar Bora Carabao Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade E já bateu? Mas nada paga Minha saudade Só acha amor e compartilha Quem sabe vai cantando Saudade, né? No que chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Carabao E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí? Com o sorriso e o choro no rosto O empresário Lucas Ainda emergencial saudade E o gerente Erasmo Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Cê vem aqui Com o minha Que suma errada Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo Sempre te falei Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Do pro que der Eu sabia que a Carolina Lopes Tá aqui com a gente Eu e você Eu e você Que é amor pra vida Eu te amo Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Nova Timoteu Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que tu esqueceu? Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber DJ Silvinho Quantas vezes eu falei Pra que você Não me iludisse Agora tinha a família Badalado Lá da vida São Luís Tá aqui com a gente Me deixou sempre a sonhar Fala agora então Fale agora Por favor Fale agora Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Júlio Peixito Ainda nova Horizonte Dessa três de solidão DJ Silvinho Detonando Nova Timoteu Carabao Tua luz Tua cor Brilha mais que o som Os teus olhos São farós Que brilham em alto mar Se eu pudesse Eu te daria Se o que tu vai me dar Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate E bate Por você Pula na porta Ainda Portela Primeira-dama Família acabou o sossego Bora que o cara Volta na alta Mente Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Não ter feito O paparazzo Olha o carro com a placa O QVE O QVE 981 Corolla O teu carro tá aberto Lá viu meu irmão Por você Você amou Enlouquecida Amém Bora caraba Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Por favor Não vá Não vou te amar É um anjo lindo Volte DJ Silvinho Carabao Sei que posso te perder De vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Carabao Não preciso mais Do seu talvez Quero ouvir Toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Responde agora Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Vai ser agora! Agora Eu entrego em suas mãos E peço adeus a uma oração Que me deva o seu amor Agora Com a força da paixão Que vai jantar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho traça ainda Tô te dando a minha vida Então deva o seu amor Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua E amanhã quem sabe Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura E ninguém sabe Ninguém sabe O nosso amigo é o de lance O Andrezinho Robson O nobre é a Raquel Afrâncio E agora Jorim Estou com o Chiro Carabalho Pra você amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Busca avião STBD Aí na sarda Sem vacilar Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Tá, DJ, DJ, Chulvinho Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Carabaão Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém a ver DJ Silvinho E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava de você No quarto dia sem você O que eu aprendi Nem eu mesmo Acreditei Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Festival do Miguel Nova Timoteu Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você Não fico nenhum dia Mais aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Que vai me perder Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Olha Meus olhos trisos DJ Silvinho Não me deixe aqui Meu bem E o que que tu sente Meu amor Sinto falta de você Nosso amigo Pedro Maldotaque E a primeira dama Lá de Garapiaçu Tá no Carabao Pense Não me abandone Carabao Sou capaz De enlouquecer Eu não vivo Sem você Pois eu sei Que vou Sou Viajinha de Marituba Sem você Eu não existo Sou pobre Sonhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Pular que tudo Vem pra mim Pra viver Não, não, não Não quero mais saber De você Carabao Todo amor Que eu sentia Por você Acabou Cansei de viver Prisioneiro Do seu coração Foi com o tempo Que eu vim Descobrir Que você Nunca me amou Dizia estar Apaixonado E no fundo Você sempre Me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Oh, 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 oh Não, não, não Não quero mais saber De você Pode procurar Outro alguém Que eu estou Indo também Um dia Você vai Se arrepender Do que fez Aí será Muito tarde Meu bem Pode escreir Pode escreir Pode escreir Pode escreir Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Por que tu briga Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Carabao Na última vez Que brigamos Você Mas não demorou Muito tempo Em prantos Voltou Confesso que eu Tive medo De tudo acabar E aí? E te canta Adeus lá em casa Pra você voltar Não podemos viver Separados Como o sol e o luar E você mora Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh Gira na minha cabeça Pelo carrossel Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh É tudo E gira na minha cabeça Feito um carrossel Amor que vai É saudade que vem Carabao Quando conheci você Logo me amou Foi só um beijo, né? Foi só um beijo Pra gente se amar Não der mais O abraço de DJ Pio Do Livramento Lá de Garabé Açuta na área Sempre sozinho Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi Eu aprendi O parceiro Júnior Burk Estará com a gente também Lá de Belém Não demore Ele é a primeira dama Obrigado Júnior Sempre sozinho Júnior Burk Júnior Burk Júnior Burk Júnior Burk Júnior Burk Júnior Burk E já deixa sua foto Na hora Bonitona, hein? Vamos juntos Júnior Burk Esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Carabao Até você voltar Até você voltar Eu vou esperar DJ Silvinho Detonando Carabao Sinto o corpo Todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando E o que que é? A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lado Do meu Eu quero saber O seu nome Menina Por que você brinca Eu sinto o saco Mas meu desejo Menina Amo você Eu andei demais A procurar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda O verdadeiro amor Que me fez Um sonhador Estou agora Eu quero saber O rato E o Eduardo Dudu Aí da Vila Nova Por que você brinca Com meu coração Eu sinto saudade É demais É demais Meu desejo Fala menina Menina Eu amo Eu amo você Menina Amo você Menina Amo você Toca mais uma Querida Querida A gente tem que se entender Eu venha Eu venha Eu venha Está dilacerando nossos corações Por favor Nosso amigo Igor da empresa, o Ruminho Autógrafos de Guarapiaçu E a bem-vinda dama Rafaela O irmão Ramon e o Rean Os seguidores do carnaval Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Nosso amigo Kaique Caqueado Bora Kaique! Bora Tati! Raja Maria! Que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Bora Moisés! Você brincou com os meus sentimentos Vamos nessa cobertura do portal Cabanema O Anderson Cavaniac Cavalcante Sal! 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 Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Ele perdeu 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 Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer O que que tu quer? Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Abraça o rei da água Baby vem pra mim Lembro do seu sorriso Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Mas não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Eu não sei por onde começar O meu diário O tempo não quer passar E a dor A dor Nosso amigo Bigordinho O Reijinho O Renan O Fábio O Nigo E a Nayant de Curuçá Estou na área com a gente E sábado tem o Carabal Lá em Curuçá Lá na Vila Amurajá E você não pode perder E amanhã sexta-feira O Carabal chega lá em Belém No Açaí Biruta Juro nunca mais O nosso convidado Apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir te esquecer Dade Chilvilho A história com a gente Juro DJ Howard do Pará E suas top Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor E o Jairo Para Jairo O homem da tele rede Tendo de se entregar Como eu quero você Um abraço meu parceiro, Luciano O homem da toca da amizade Lá de Bragança De recepção, viu Luciano? Obrigado, meu coração Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei E agora? Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei DJ Valdinho E toda essa família do Guerreirão São Jorge Tá curtindo o carnaval Obrigado, Valdinho Você vai dar guarda Você vai dar guarda Você vai dar guarda Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade 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 sim E você foi Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou o nosso amor morrer Carabal 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 Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo que restou O servinho Valdinho O imperador Gabriel E a família pop Limpando os ouvidos Grande parceiro Gabriel Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não sou eu você Não sou eu você Não sou eu você Não preciso te ver Não vai sentir Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo Escondor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Descubo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou adão Sou adão Serpente Um transformador Sou o eremita O mago E eu vago Como um predador Sou o centro Do seu prazer Afastalador Afastalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas o seu trovador Apenas um outro cantor Apenas um outro cantor Apenas um outro cantor Apenas um outro cantor É o Carabal e Nova Timoteu Os amigos do portal Dia e Noite por aí Registrando tudo Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arrumo a solução pra poder te convencer E a Patrícia, estou curtindo o Carabal O meu dia escureceu, minha noite O Adelson Silva, ainda vira Timoteu Tá aqui com a gente Eu não quero mais te ver, minha vida era você E se já me disse, não destruiu meu coração Meu coração, meu coração Meu coração Agora eu quero fugir de tudo Um abraço e o som tá do Saúde Aí da Vila Timoteu O Eric, o Felipe, o Paulo, o Andrei O Coalhado, o Andrei O Ricardinho O Peixe Boa Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração O meu pobre coração não consegue entender Não arrumo a solução pra poder te convencer Me amar O meu dia escureceu, minha noite Se perdeu, se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te contar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E se já me disse, não destruiu meu coração Meu coração, meu coração Acelerando Parabéns Acelerando Conducion Car luôn Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o freio, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro do Carolina. De de Maceiro Raimundo, em toda equipe, os Cavalho Burg, aí de Capanema Gisele, o Ezequiel e a Maria, bora! Luiz, um poderoso chefão, Carolina, gente que nunca dançou, Fute e revoada, uma baiva juntamente, aí com a peixaria, Quari, Quara, Carolina, todo mundo tá falando, Carolina, Carolina, o professor Paulo Lajorente, Carolina, todo mundo tá falando, Carolina, Carolina, o galera da Vila Nova, o Gustavo Campos, o Alessandro Boi, lateral do esporte, Carolina, Carolina, o xerife entrou na dança, Carolina, e Luiz também, O Kaique, o Aliás Diga, diga Diga, saber, mudar Porque eu quero você sério Pra nosso sucesso no particular Vem de Mateuzinho, aí da São Pria Tá aqui Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque infantal Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada dada Se você for mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Você está com Furioso Carabao Canal Júnior Saudade